Música Eu sou a Luísa Martins, tenho 12 anos, venho de Corujo e venho tocar acordeão. Então, estás nervosa? Muito! Não dá uma pena, tu sabes que estão vendo tocar isso? Não vais atrapalhar, hein? Quando a minha avó era pequena, ela queria muito tocar acordeão, só que depois não dava. E depois daqui a pai, uns 6 ou 7 anos, ela começou a tocar e depois eu influenciei-me por ela, porque gostava de ver e já ia tocando um bocado nos botões do acordeão dela. E agora eu já faço o sacrifício por ela, porque ela não quer que a desista. Agora, eu não tenho nada a ver com ela, eu não toco como ela, não sei fazer o que ela faz. Se tu fores capaz de fazer aquilo que sabes, sabes que vai correr muito bem, portanto, tens de pensar nisso. A minha inspiração é a minha avó, porque tenho que tratar o meu irmão, também tenho que tratar de mim, fazer o almoço, o jantar, arrumar o que o meu irmão e eu desarrumamos. Mais um beijinho, né? E pronto, e tudo vai correr bem. Como é que te chamas? Luisa Martins. E viesse sozinha aqui hoje ao Got Talent? Não, vim com a minha família e a minha claque. Faz claque e tudo. Qual é o teu sonho? Eu gostava de ir um dia tocar assim, fora do país, tipo a Paris ou assim. Era o sonho dela tocar ao pé da tua Riquel. Hoje pode ser o primeiro passo, o palco é teu. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Aplausos Silêncio, que está a tocar o fado Ai, ai, ai Aplausos 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 Fé. Sim. Obrigada, muito obrigada. Já só falta um passo. Liza, quem é aquela senhora que está ali? É a minha avó. Ah, avó. As avós. O meu voto é sim. Luísa, vamos terminar em grande mais um sim. Parabéns, Luísa. Obrigada. Ser avó é ser mãe com açúcar. Já viste bem isto? Passaste. E será que foi a cor das tuas unhas que deu sorte? Quero ver mais vídeos do Got Talent Portugal? É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.